E aí, galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Quem está falando aqui com vocês é o MKGames, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá galera? E no vídeo de hoje, eu vou estar jogando um jogo de terror que se chama Poe. Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for sudo, né meu nobre? Brincadeiras à parte. Lançou um novo jogo de terror que se chama A Vigância de Poe. E vai ser nesse vídeo que eu vou estar jogando, mostrando pra vocês se ele realmente é muito bom ou não, tá galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sem rolações, bora jogar! Opa! Já estamos aqui, tá galera? O jogo já carregou e já estamos aqui, que parece que é uma casa, que é onde eu moro, né? Nosso personagem onde mora aqui, não é mesmo? Mas beleza, tá galera? Eita, olha, tem um cocôzinho aqui, mano. Que da hora, tem como agachar? Vamos ver. Não tem como agachar? Ué, não tem como agachar? Mas tem como pegar aqui, vamos ver. Pegamos. Ah, um de nove de colecionáveis. Ah, que da hora, gente. Tá, pegamos um colecionável que é uma bostinha, né? Um cocô, no caso. Mas beleza, gente. Já estamos aqui. Tá, e temos algumas tarefas ali no canto, que no caso é para o Poe, né? No caso. Que eu já sei quatro delas. Que é, um é pra poder alimentar ele, um que é pra poder limpar ele, que eu acho que é pra dar banho. O outro é que é pra poder brincar com ele com a bola e depois deixar ele pra dormir. Os outros ali que é Wash, Poe, Winter, Water, Devil to Medicine. Eu acho que é alguma coisa de... Ah, tá. Eu acho que é alguma coisa pra poder dar remédio pra ele. E o outro que é pra ele poder tomar água. Eu acho que é isso, né, gente? Mas, enfim. Bora analisar aqui toda a casa. Bora ver aqui, tá, gente? Ó, como vocês podem ver aqui os gráficos, né? No caso. E realmente deve ser um jogo bem, bem da hora, tá, gente? Porque esse jogo tá viralizando aqui no caso, né? Então, beleza. Aqui é o quarto, tá? Aqui é um quartinho, beleza? Tá, é o quarto onde eu durmo. Tá, Tony of the Lamp. Ah, tá. Pra poder apagar a luz. Ah, tá. Pra eu poder dormir, ele dormir aqui, tá? E aqui é o travesseirinho, beleza. E aqui tem um telefone. Tá, aqui tem um telefone, não consigo usar ele. Um guarda-roupa. Vamos ver. Tem como mexer nele? Não, 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 não. Eita. Tem como abrir, eu acho, né? Deixa eu ver. Ah, não. Preciso de uma chave. Tá trancado, beleza. Tá, então aqui é um quartinho. Esse outro combo daqui é a cozinha, beleza? Ó, como vocês podem ver a cozinha. Beleza, beleza. Eita, outro cocôzinho. Eita, mano. Tem cocôzinho espalhados aqui pela casa, mano. Nossa, vamos tentar achar eles, então. Aqui também é um... Eita, um folheto aqui, olha. Ha! Liu Kennedy, mano. Que isso? Peperoni pro Liu Kennedy. Que que é isso, mano? Olha lá, cara. Não é o colecionável? Que da hora, mano. Tá aqui as comidinhas. O freezer tá bem, então beleza. Aqui em cima eu consigo abrir? Não. Aqui é o fogãozinho. Opa, outro cocôzinho. Boa, caraca. Eu tô encontrando tudo, gente. Mas beleza, bora lá. Aqui é o fogão, beleza. Tá, então a cozinha a gente já olhou. Aqui não tem nada, beleza. Aqui é o pau. Ai, o pau bonitinho. Tá com fome, beleza. Já, já vamos alimentar eles. Eita, o jogo travou. Olha que jogo da horinha. Eita, o jogo travou. Caraca, mano. O jogo travou que até derrubei o pau aqui, cara. Beleza, mano. Desculpa aqui, mano. Aê. Ah, tá. Eu consigo pegar ele e soltar ele aqui no chão. Beleza. Eita, calma. Deixa ele assim. Aê, pronto. Aí, gente. O jogo já estabilizou, beleza. Mas enfim, bora continuar, tá? É, aqui também. Ah, aqui é pra poder brincar. Tem um carrinho, tá? Tem um carrinho aqui, que ele é onde ele pode dirigir, beleza. Aqui é umas peças de Lego, parece, né? Umas peças aqui de combinar, beleza. Aqui é a bola pra ele poder brincar aqui. Ela tá voando aqui, né? Pelo amor de Deus. Ela tá levantando aqui, pelo amor de Deus. Tá, aqui tem uma estante. Vamos ver nessa estante aqui. Nada demais. Eita! Ó o cocôzinho ali. Já peguei o cocôzinho também. Beleza. Nossa, gente. Eu tô encontrando bastante aqui, tá? E aqui é a entrada, que é onde a gente entrou aqui na casa, beleza. E aqui é o banheiro. Aqui no banheiro deve ter um cocôzinho. Certeza, mano. Vamos ver aqui, ó. Aqui é... Ah, aqui não é o remedinho dele. Tá, então tem que dar o remedinho. Aqui é pra ele poder tomar banho. E aqui, ó. Outro cocôzinho. Boa. Aqui é a privadinha pra ele poder cagar. Tá, já encontramos cinco dos cocôs aqui, né? Já encontramos cinco no caso. Eu acho que já encontramos todos, né? Só tem um aqui, só que... Eu acho que aqui não tem nenhum, né? Eu acho que aqui não tem nenhum. Enfim, mas bora lá. Primeiro temos que dar comida pra ele. Então vem cá, Paul. Vamos lá pra cozinha. Vamos pra cozinha. Aqui é a cozinha. Beleza? Tu vai ficar aí e tu vai comer agora. Vai comer o hamburgão. Come. Ó. Caraca, que da hora. Ele comeu? Acho que comeu. Batata frita, vai. Beleza? Mais um. Caraca, mano. Ele tá com fome pra caramba, hein? Come. Pelo amor de Deus. Já vai ficar gordo, né? Aê, tá. Agora pra dar banho nele. Beleza. Então vem cá. Vamos dar banho nele. Vamos dar banho nele. Olha que joguinho da hora, gente. Mas bora lá. Mas o nome diz que que é a vingança do Paul. Será que a gente é vilão e ele vai, claro, fazer a vingança? Ou a gente fez mal a ele? Não sei muito bem. Mas enfim, bora lá. Tá. Então a gente vai dar banho nele. Tu vai ficar aqui. Tu vai ficar aqui. Eita, meu Deus. Ó, caiu o pé aqui. Isso, mano. O Paul é habilitoso. Tá. Bora dar banho. Bora dar banho. Bora dar banho. Beleza. 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 Tá aqui. Pega um sabonetinho. Eita, cadê o sabonete? Cadê o sabonete? Aqui. Vai. Esfrega, 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 esfrega. Beleza, beleza. Já esfregamos. Boa. Caraca, já tomou banho, mano. Calma. Vamos tirar essa espuma aqui dele, né? Vamos tirar a espuma aqui dele. Vai, tira, tira, tira. Como é que tira? Nossa, tem um pedaço aqui. Aê, pronto. Aê, beleza. Ih, tá mal. Tá doente. Eita, tá neutro. Eita, mano. Que isso? Com essa cara assustadora. Que isso? Pô, tá maluco? Beleza. Tá. Não é aqui, não. É lá no outro combo. Não é aqui, não. Aqui não é. É aqui no banheiro já, né? É, nem sei porque eu saí era aqui mesmo, tá? Beleza. Abri aqui, que só tem uma poção mesmo, no caso. Toma. Aê, beleza, beleza. Vai, então bora lá, bora, bora, bora. Agora ele quer brincar. Cadê aqui, ó? Ele vai querer brincar? Então, beleza. Olha a bolinha. Aqui, ó. Vou tacar. Uhul. Tapou a bolinha. Nossa, mano. Será que eu vou conseguir acertar nele? Vamos ver. Tapou já. O carro atrapalhou, mano. Nossa, eu vou tentar acertar o povo, mano. Vou tentar acertar o povo. Toma, povo. Toma, povo. Caraca, mano. Tá, beleza. Pega a bola. Ih, a bolinha. Olha a bolinha. Que legal a bolinha. Ó, quer a bolinha, ó. Quer a bolinha, ó. Fala a bolinha. Beleza, então vai. Agora ele tá com sono, então bora dormir, tá? Então vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar aqui, né? Ele vai ficar aqui mesmo. Tá, então vai ficar aqui. Isso, aí, ó. Já vai dormir. Apaga a luz e bora dormir. Aqui não tem porta, mano. Aqui é tudo aberto. Caraca, mano. Mas beleza, bora lá. Então vamos dormir aqui e depois amanhã será um novo dia, tá? Aí, ó. Som dormindo, beleza. Tá, então esse é o objetivo do jogo principal, né? Esse é o objetivo do jogo principal, no caso, né? Tá, acordamos. O pão já dormiu? A gente já acordou? Tá. E aí? Conseguiu pegar ele? Consigo. Tá, aqui o telefone. Tá, mas vem cá, né? Ih, alguém tá tocando. Tá, então pera aí. Vai. Tu vai ficar aí. Caraca, eu joguei de mau jeito, tá? Olha! Quem tá aí? Tem que ir a folha de Paulina. Paulina? Ah, eu adotei outro. Tá, tem que dar comida. Nossa, eu adotei. Vá para o shopping. Ah, depois a gente termina tudo. Tá, tá com fome. Ah, eu adotei uma outra. Eu adotei a Paulina. Nossa, tá. E aqui no caso é uma menininha no caso. E é amarela. Cadê o Paul? Aí, Paul. Aí a tua amiguinha. Aí, Paul, tua amiguinha. Nossa, o Paul tá... É, o Paul tá bem grande, né? Aí, Paul, tua amiguinha. Aí, ó. Tua irmãzinha. Tua irmãzinha aí, ó. Tá, é... Tem que dar comida pra ele. É, game room. Que isso, Paul? Calma, Paul. Eu vou dar atenção pra você. Calma. Tu quer comer também? Calma que eu vou dar atenção. Calma. Tem comida pra caramba. Mas vou dar atenção, ó. Tomatinho pra você. Tomatinho pra você. Um queijito pra você. Uma coisinha pra você. E a banininha. Ih, eu vou ter que escolher. Ah, vou dar pra ela, né? Paul, você tá gordão, hein? E ela tá meio magninha. Ela tá pequenininha. Então eu tenho que alimentar ela primeiro. Ah, mas eu tô com fome de qualquer jeito. Ah, mas aí é... Ah, tem aqui em cima também. Tá, então beleza. Vai. Vem cá. Não consigo pegar? Ah, consegui. Aqui, ó. Pega. Beleza. Aqui também. Aí pra ela. Tá, ela já tá alimentada. E aqui a pizza. Ó, deu certinho tudo, mano. Beleza, tá. Acabou toda a comida, tá. E agora eu tenho que deixar... Agora eu tenho que levar os dois pra brincar. Beleza, então. Sai daqui, Paul. Beleza, então. Aí eu vou deixar ela aqui pra brincar. Cadê o Paul? Vem cá, Paul. Nossa, eu joguei ele aqui com tudo, mano. Meu Deus. Tá, o Paul acho que tá sendo... Eu acho que vai começar a ficar triste, mano. Porque eu só tô dando mais atenção pra ela, eu acho, né? Depois quando tem... Vai, ó. Ei, a bolinha. Ei, a bolinha. Aí, ó. Ei, a bolinha. Ai, que bonita, hein, a bolinha. Eita. Olha a bolinha, mano. Olha a bolinha. Que legal, mano. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Olha a bolinha, a bolinha. Olha a bolinha. Olha a bolinha, mano. A bolinha, a bolinha, a bolinha. Vem cá, pegando a bolinha. Pegando a bolinha. Vem cá, a bolinha. Aí. Vai a bolinha. Aí a bolinha. Eita, acabou? Já brincamos? Não, ainda não. Tá. Ó. Apolina. Não consigo, mano. A bola desvia do ataque. Meu Deus. Calma. Não, eu quero acertar a Apolina. Pera aí. Aí. Nossa senhora, acertei. Beleza. Tomou uma na cara. É claro que o povo vai tomar uma na cara também, ó. Toma na cara também. Caraca, mano. Nossa, atudoei os dois, velho. Meu Deus. Olha os dois atudoados, mano. Tá, beleza. Toma. Nossa, por quanto tempo eu vou ter que brincar, mano? Por quanto tempo eu vou ter que querer brincar, mano? Caraca, velho. O jogo... Ah, não. Já brincamos já. Ah, tá. Mas a gente já não tá felizes. Ah, mas agora eu preciso ir pro shopping. Tá, então vocês dois ficam aí brincando, conversando e assim mesmo. Tá, e tu tem que ir pro shopping? Ah, eu tinha que ir pro shopping. Ah, tá. É que não tinha aparecido o símbolo, né, de já feliz, né? Bom, tamo com a comida e... Olá, pô. Cadê a Apolina? Deixa eu deixar a comida aqui que eu já comprei comida pra vocês. Ó, ficou certinho ali. Tá. Bom, cadê a Apolina? Vamos lá. Apolina? 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 Pô, o que tu fez com a Apolina? Cadê a Apolina? Filha da mãe, cadê a Apolinha? Cadê a Apolina? Cadê a Apolina? Cadê a porrinha? Cadê a Apolinha? Meu Deus. Eu vou dormir? Ué, tá apagado. Ah, tá. Tinha que ligar e desligar de novo. Tá, eu dormi. Tipo, tá. Apolina não tá aqui, bora dormir. Ué, mano. Olha o objetivo, mano. Caraca. Tá, beleza. Eita. Esse que eu tenho barulho. Pou? O que é isso, Pou? A reação do Pou mudou. A reação do Pou mudou. O que é isso, cara? Vai pro caralho. Ah, tá com fome? É com fome, cara. Vai. Ele não deixa. O que foi? Ah, tem que deixar ele na cama. É, eu vou ver ali a estande porque ela tá suja, né? Eu vou limpar lá, Pou, tá? Não se preocupa não, tá? Eu vou limpar lá, beleza? Tchau. Meu Deus. Sangue. Ah, não, Pou. O que você fez com a Apolina, Pou? O que você fez com a Apolina, Pou? Tá, tem uma lanterna. Peguei. Tá. Beleza? Ah! Mano, tinha uma passagem secreta ali? Ele cortou minhas suas pernas. Mano, eu tô cheio de sangue. Como é que eu tô vivo ainda? Ele cortou minhas suas pernas. Mano, ele tá grande. O que que é isso, cara? Mano. Ele me pegou o tablet pra eu poder interagir se eu quiser alguma coisa. Caraca, pra eu poder se transar e pra eu poder escapar. Meu Deus, cara. Tá, é... Mano. O cara bagunçou tudo. Mano do céu, cara. Ele cortou minhas suas pernas. Mano, como é que eu tô vivo? Tá. É, um. Um. Beleza. Ah, caraca, ele me pegou. Mano, ele até destruiu aqui a entrada, mano. Pode estar com onde que ele tá, velho. Mano, ele bagunçou tudo, cara. Mano, ele destruiu tudo. Ah, eu tô com fome. Tô com fome, Pou. Cadê? Ele tá entregando comida pra mim? Ou não? Number, aquele que é isso? Number? Tá, eu cliquei ali no número. Tá, número é o quê? É pra ligar? Sei lá. Tá, não sei. Tá, dois. Toma banho. Eu quero tomar banho. Eu quero tomar banho. Vai, me leva pra tomar banho. Meu Deus, cara. Agora é o reverso. Ele que vai me cuidar. Mano, por que o povo ficou assim? Mano, olha como que ele tá assustando o queixo dele aqui tudo. Meu Deus, cara. Tá, agora ele vai me dar banho? Não. Eu que tomo banho sozinho? Ué. Tá. Então, eu não entendi muito bem. Tá, vai, brincar. Quero brincar. Quero brincar. Quero brincar. Vai. Tá, então é assim que... Nossa senhora, aparelho. Quase atravessou aqui tudo já. Beleza, brincar. Eita. Eita. Tá. O que eu tenho que fazer? Ah, tá. Eu tenho que conseguir. Caraca, esse carro funciona realmente. E eu vou caber nele. Eu também ainda tô sem duas pernas, né? Nossa, mano. Caraca, tá. Eita, tem um papel ali. Pô, tem um papel ali, ó. Tá, então ele precisa de umas coisas. Ele precisa de roda, volante, bateria. Ele precisa de várias coisas, tá? Mas onde que eu vou... Não. Eu quero ir pro... Eu quero dormir. Eu quero dormir. Eu quero dormir. Eu quero dormir. Mas onde que eu vou encontrar as coisas? Onde que eu vou encontrar, velho? Como que eu vou? Tá, eu tô aqui. Beleza. Aqui é o negócio de número, né? Tá. Ele vazou. E o telefone? Porra. Caralho. Eu não consigo fazer nada. Ai, que susto. Nossa, apareceu, tá. Ele não tá me olhando, né? Ah, conseguiu sair. Tô achando meio boiola hoje, hein? Que isso, cara. Tá. E o negócio do telefone, mano? E agora? Tá. Eu tenho que escapar. Beleza. Como que eu vou escapar, mano? Como que eu vou escapar, né? Como? Como? Aqui na cozinha. Tem o quê? Aí, ó. Ah, mas ele dá comida pra mim, tá? Aqui, ó. Ah, nas gavetas. Beleza. Bateria. Ah, eu encontrei a bateria. Eita, não. Tá, eu encontrei a bateria. Tá bom. Tá, mas aí como que eu vou transportar? Eu tenho que, eu acho que, fazer assim, ó. É... Brincar. Pegar a bateria. Não! Não! Pera aí, calma. Eu vou ter que fazer um bagulho bem bolado. Pera aí. Aê, pronto. Voa. Ah, tá. Agora sim. Beleza, vai. Me leva pra brincar. Leva pra brincar. Oh, não posso ligar essa... Não posso ligar essa... Ligar essa bateria aí depois... Né? Isso, mano. Boa ideia. Agora eu fodi a play. Não! Ah, mano. Eu fodi com a bateria do negócio. Ah, não. Nem fudendo. Nem fudendo que eu acho que eu vou ter que reiniciar o jogo. Bom, gente. Já voltamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui nessa parte do jogo, tá, galera? Bom, gente. Eu peguei essa peça aqui. Eu tentei colocar no carro, só que eu não consegui automaticamente. E a peça caiu aqui bem na minha frente. E eu não consigo pegar nela. Eu acho que é nesse ciclo aqui que eu tenho que deixar as peças. Pra assim eu já montar. Já é tudo, tá, galera? Então, beleza. Eu acho que é assim, tá, galera? Então, beleza, gente. Bora continuar então. Tá? Eu tenho que fazer mais alguma coisa que eu não sei. Bora pro banheiro, né? No caso. Eu até esqueci de pegar os colecionáveis que eram os... Aqui, ó. O pneu. Tá, eu vi ali o pneu. Tá, beleza. Eu até esqueci de pegar os colecionáveis que eram os cocôzitos, sabe, mano? Mas, beleza. Vai. Deixa eu tentar pegar aqui o negócio. Peguei. Boa. Tá, então eu vou vir aqui e vou aqui no... No... Aqui pra deixar aqui, ó. Porque eu não consigo colocar automaticamente. Ó, tá bem aqui, ó. Ó, vou colocar. Não consigo, ó. Pronto. Tá. É... Eita. Ah, é. Eu tenho que distrair ele. Tá, então faltava a roda e a bateria. Tá, eu tenho que distrair ele. Tá, então como que eu posso distrair ele? Eu não sei. É... Ah, negócio de número de telefone, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar esse papel aqui, se eu consigo. Aí, eu peguei. É... Paulina. Eita. Tá, aqui eu acho que tá... Escreto o negócio da Paulina, né? No caso. Mas, beleza. Tá. É... Como que laga isso? Laga aí. Tá, beleza. É... Como que eu vou ligar, no caso, pra... Pra alguém, mano? Porque aqui tem um negócio, o cartão ali. Será que não é pra alguma coisa? Mas aí teria que ser pro telefone, né? Então bora lá dormir. Que no caso eu não vou dormir. Pra poder ligar lá, beleza? Porque eu acho que eu vou ter que precisar de... Eu acho que eu vou ter que pedir ajuda, né, gente? Então bora lá, aqui o telefone. Tá, o cara tem que sumir aqui. Vai. Um cara não. O Paul, né? Tá, mas aí como que eu vou pedir o telefone? Como que eu vou... Pera aí. Liga aqui. Aí, ó. Não tem? Não consigo? O telefone tá aqui no chão. Só que eu não consigo pegar. Eita, tem um cocô ali, ó. Aí, ó. Eu acho que nem tem como eu interagir, mano. Tinha... Tá, um cocôcito ali eu peguei. Beleza. Tá, então são colecionáveis, né? Que eu tenho que pegar, tá, gente? Tá, eu não consigo pegar. Tá? Né? No caso. E eu tenho que distrair ele. E eu não sei como que eu vou distrair ele. Né? Aí, ó. Tem como essas coisas aqui pra poder interagir e tudo. Aqui, ó. Aqui nada não tem... Aqui não tem como interagir nada, tá? Beleza. Ah, no banheiro. No banheiro já não tem nada também, ó. Tem ali o negócio tudo, beleza? No banheiro. Bora pro banheiro. Tá. Aí a gente vai pro banheiro. Beleza. Aí, ó. Toma aqui no banheiro. Aqui também não tem nada. Aí não tem nada pra pegar. Beleza. E aqui não tem nada. Tá, então beleza. Bora pro... Brincar, né? Entre aspas, né? Bora brincar aqui. E ver aqui se tem alguma coisa pra poder fazer, ó. Não tem nada. Eu tenho que distrair ele. Ah, tá. Pra poder brincar, tá. Ah, tá. Tá com a bolinha ele e ele vai embora. Vai. Vai lá pegar a bola. Não vai pegar a bola? Tá, eu só fui. Ah, tá. Beleza. Ah, bolinha. Vem cá com a bolinha. Pega a bolinha. Aí, ó. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Vai. Vai. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Ah, pegou. Beleza. Boa. Tá. É... Eu não consigo porque o Paul, ele tá... Tá vendo e... Tá. Trancou a porta. Tá. Então, eu tenho que ter... Eu tenho que pegar alguma coisa. Que o Paul? Tá maluco? Tá. Eu tenho que fazer alguma coisa pra poder destrancar a porta. E como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Será que aí sim o telefone vai ajudar? Porque assim tem aquele telefone. O que foi? Eu acho que ele bugou. Eu acho que ele bugou, gente. Eu acho que eu tô... Eu tô apetando tudo. Nem fudendo que ele bugou. Nem fudendo que ele bugou. Nem fudendo que ele bugou. Vai lá pegar. Pera aí. Vai lá pegar. Vamos ver se ele vai. Mano, eu acho que o Paul bugou. De novo, mano. Caraca, velho. O jogo bugou. E a pera vem até a mim, mano. Ah, não. O jogo nem fudendo que bugou. E o foda é que o jogo não salva onde que a gente parou. Bom, gente. Já voltamos aqui. Como vocês podem ver, já estou aqui nessa parte que a gente vai começar já tudo de novo. Beleza? Bom, eu já estou com 5 de 9 de colecionáveis. Eu acho que eu já achei todos. Então, beleza. Eu vou vir aqui pegar o negócio. Vamos lá comer na cozinha pra gente poder pegar primeiro os colecionáveis. Pra gente ver se a gente consegue já completar todos. Beleza? Então, bora lá. Aqui na pia tinha 1, eu acho, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem alguma coisa? Não. Tá. Aqui o negócio é bateria, ó. Pegamos o número de telefone. Pegamos aqui. Então, beleza. Vai. Bora pro banheiro. Vamos ver pro banheiro, então. Banheiro não. Bora brincar, né? No caso, entre aspas. É pra deixar a bateria ali. Beleza? Tá. Aqui não tem nada. Tá bom. Tá. Tamo aqui já. Beleza. Tá. Então, a gente vai deixar o negocinho aqui. Beleza? Pronto. Tá. E a bolinha é pra poder brincar. E tem um papel ali. No caso, né? Que é esse papel aqui que, no caso, é... É pra poder interagir que a gente não conseguiu interagir ainda ainda, né? A gente não conseguiu interagir ainda com ele, né? No caso, já conseguimos, só que... É... Não pegar ele... Ele... Ali agora, né? No caso. Mas, enfim. Bora lá. É... Já estamos vindo aqui. Então, bora pro banheiro. Que aí a gente vai estar conseguindo... É... Pegar o pneu aqui, ó. Pegar o pneu. Pegar um pneu. Boa. Tá. Já pegamos o pneu. Beleza. Então, bora lá. E bora... Lá de novo no... De brincar pra gente poder deixar lá. E... Ver aqui o negócio pra poder... É... Já construir o carrito nosso, né? No caso. Bora vir aqui. O papelzinho ali. Beleza. Tá. Deixa o pneu aqui. Pô. A gente tem que... A gente tem que... Vai lá. Pega a bolinha. Pera aí. Pega. Vai lá. Pega. Vai lá. Pega. Vai lá. Pega. Pega lá. Preparamos. Boa. Bem na hora quando ele chega. Bem quando ele chega. Não. Não quero a bolinha, não. Tá. Eu não consigo escapar. Então, vamos lá. E bora pra comer, no caso, né? Não. Temos que... No caso, ir pro dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Pra gente poder ligar pro... Pra pessoa lá, né? No caso. Que é... Da pizza, né? No caso. Pra poder vir aqui alguém entregar. Pra poder destrancar a porta, né? Então bora lá. Vai. Ligando. Ligamos, ligamos, ligamos. Vai, 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 vai. Nossa, no final é lento, mano. Vamos ver. Ligamos. Boa. Tá. Agora... A pizza demora 30 segundos. Tá. Então a gente vai ter que ir lá. E já ir direto. Eita, ele pegou a bolinha. Não. Eu quero ir brincar lá. Isso. Eu quero ir lá brincar. Tá. Então a pizza vai lá. E a gente... A pizza vai chegar aqui em casa. E a gente vai ter que já vir aqui e se preparar pra poder já ir embora, né? No caso. E a gente já ir pra poder... Já pra saída, beleza? Então bora lá. Chegou a pizza. Chegou a pizza. E o jogo travou da hora. E o jogo travou da hora. Calma. Deixa eu pausar aqui o jogo, né? Aí pronto. Travou. Vai, 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 vai. Vai, não consigo? Aí pronto. Vamos. Ele matou uma pessoa. E eu vou embora. Meu Deus. Nossa Senhora. Nossa Senhora, jogo. Que da hora. Que da hora, jogo. Que da hora, jogo. Que da hora, jogo. Que da hora, jogo. Que da hora. Não. Ah, não, gente. Que que é isso, jogo? Não. Mano. E agora? E agora? E agora, cara? Fudeu. Mano. Eu não consigo sair, cara. Mano. Ah, nem fudendo que isso aconteceu. Bom, galera. Já botamos aqui na minha terceira e última tentativa, tá, galera? Então já estou aqui com as peças. E agora vou distrair aqui o Paul. Pra ele poder ir lá e pegar a bolinha. E a gente conseguir já consertar o carrinho aqui. Beleza, tá? Então bora lá. Consertando, consertando, consertando. Consertando, 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 consertando. Deu pra consertar. Boa. E agora temos que ir direto pra cozinha, beleza? Pra gente poder ir lá e usar o telefone, beleza? Não, ir pra cozinha não. Ir dormir, né? No caso. Esqueci, beleza? Já conseguimos. E agora vamos aqui ir direto pra poder ligar pro telefone, beleza? Tá. Esperar ele sair aqui. Esperar ele sair. Saiu. Boa. Ligando, 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 ligando. Ligar para o 911, no caso. Né? Então, beleza. Aí, pronto. Agora a gente vai ter que vir lá. Chamar ele aqui. Pra ele poder vir e levar a gente lá pro... Naquela área lá pra poder brincar, né? Naquele cômodo, beleza? Então, bora lá. Bom, já estamos aqui. Então, beleza, tá? Agora só vamos esperar ele vazar e a gente conseguir ir embora, beleza? Aí, ó. Já foi. Me deixou ali. Pera, 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 pera. Tá. Já vou sentar aqui. Deixa eu fechar. Ah, eu acho que vai aparecer. É, ele pegou o cara, beleza? Já estamos aqui. Beleza. Ó, estou aqui. Vai. Vamos andando devagarinho pra ele não bugar de novo, tá? Meu Deus, é muito ruim quando eu te dirigir esse carro. Calma. 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 Beleza. Vai. Vamos embora. Vamos embora. Oi? Ah, ele me jogou. Nossa, ele jogou o carro na minha cara. Beleza. Tá. Aí, tá vindo. Calma. Meu Deus. Eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Morrer não. Tá. Pera, calma, calma, calma. Morrer não. Tá, beleza. Eu não morri. Tá. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Meu Deus. Tá. Eu vou ter que fazer o quê? Tá. O Paul tá atrás de mim. O Paul tá atrás de mim. Ele quer me matar. Tá. Não... O quê? Eu vou fazer o quê? Tá. Ali tá bloqueado. Aqui tá bloqueado. Ali está com certeza bloqueado. Tá. Então eu acho que eu vou ter que ir pra cozinha. Né? Eu vou ter que ir pra cozinha. Tá. Então vai pra cozinha. Vai pra cozinha. Né? E eu tô na cozinha. Não deu certo. Meu Deus. E ele vai vir aqui. Vai me matar. Meu Deus. Me matou. Me matou. Me matou. Me matou. Me matou. Mano, me matou. Nossa Senhora. Mano. Restart. E na volta do início? Ah, não. Volta aqui. Ah, tá. Nossa. Aleluia. Tá. Então eu vou ter que fazer o quê? Ah, aqui eu não consigo passar. Com certeza eu não consigo passar. Tá. Então beleza. Tá. Aqui eu também não consigo. Mano, eu não sei. Aqui eu passo. Nem fudendo que aqui eu passo. Não. Aqui eu não passo. Tá. Mano, eu não sei. Aqui é pra porta? Deixa eu ver. Não. Aqui pra porta também não tem como passar. Tá. Nossa Senhora. Fazendo um drift aqui da hora. Tá. Então tipo, é nada. Eu vou morrer aqui mesmo e acabou. Porque tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer. E agora gente? Fedeu. Eu vou pra cozinha aqui de novo e tentar fazer alguma coisa. Ah. Tem uns fósforos aqui ó. Peguei. Como é que eu pego? Tá. Tem uns fósforos aqui, cara. Que legal. Eu buguei de novo. Tá. E eu não consigo sair. Tá. Eu vou morrer aqui de novo. Aí ó. Morri. Mano. Cara, eu não... Eu não tô entendendo nada desse jogo, mano. Puta merda. Ele falou que eu tenho que o negócio fazer eu culpar o primeiro. O que eu tenho que fazer eu culpar o primeiro, cara? Tá. Ali tem uns fósforos aí na cozinha. Que é o único local que eu posso ir. Aqui, na porta, eu não consigo fazer nada. Tá. Vai. Vamos aqui. Vamos indo. Aí ó. Tamo aqui. Aí ó. E eu nem disse só o Metafest. Tá. Ele tem que tá aqui, eu acho. Aí ó. Eu tenho que fazer o que com o povo? Aí ó. Mano. Mano, que céu. Que jogo ruim, cara. Puta merda, mano. Que jogo ruim, cara. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Mano, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que tá. Eu tenho que ficar aqui dentro, eu acho. Aí ó. Cara do céu. Eu não sei, mano. Que isso? Ah, tá. Boa. E agora? Ah, tá. Entendi. Ah, entendi. 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 Tá. Então deixa eu morrer aqui de novo. Ah, tá. Entendi. Nossa senhora. É que o jogo não entrega os objetivos. O jogo não entrega. Não entrega pra colar. Tá. Então vem aqui. Entra na cozinha. Vem. Liga aqui. Pega os fósforos. E taca fogo aqui. Vamos ver. Tem que esperar? Vamos ver. Tá aqui. Vai. Não vai, mano. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ah, eu quitei do jogo. Sabe por que eu quitei do jogo? Porque o carro tava na minha frente e eu não consegui ter visão. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ó, gente. Eu vou encerrar aqui. Eu não vou entrar no jogo de novo pra poder começar tudo de novo. Olha, 30 minutos, meia hora jogando esse jogo. Realmente, esse jogo é muito ruim. Tá viralizando. Muita gente tá jogando. Mas, cara. Que jogo ruim, cara. Cheio de bugs. Cheio de problemas. E o jogo não entrega nenhum objetivo. E eu fiz, eu acho que, tudo certinho. Vai lá. E eu não consegui fazer nada, mano. Então, tipo. Que jogo ruim, cara. Eu liguei o fogão. Peguei o fósforo. Liguei. E era pra, tipo, tacar ali e já explodir. Mas o porquê não tava dando certo, eu não sei. Depois eu morri ali e pronto, acabou. E eu não consegui já restart, né, no caso. Porque o carro tava na minha frente, bloqueando a minha visão. Cara do céu. Cara do céu. Que jogo ruim, gente. Mas, enfim, galera. Essa foi minha gameplay aqui desse jogo de terror que se chama Pou, tá, galera? Bom, gente. Esse foi o vídeo pra realmente que vocês tenham gostado, galera. Essa foi minha gameplay aqui do jogo de terror que se chama A Vincância do Pou. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, eu não gostei muito do jogo, tá, gente? É um dos outros jogos que eu não gostei muito também. Porque o jogo tá cheio de bug. O jogo não te entrega o que realmente você deve fazer. E, cara, é tudo em inglês. E eu não manjo muito de inglês também. Então, cara, algumas pessoas conseguiram zerar esse jogo. Só que eu não consegui, mano. Então, cara, realmente o jogo pra mim, na minha opinião, foi muito ruim. Porque, cara, tava cheio de problemas. Chegou nova atualização com novos easter eggs aí. Negócios de coacionáveis que não tinha antes. Atualizou. Cara do céu, mano. Ainda tá tendo problemas demais com esse jogo aqui, tá, galera? Mas, enfim, gente. Se você realmente gostou desse vídeo, é claro, né, gente. Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações pra não saber nenhum conteúdo que eu tô postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 5h45 da tarde. E eu faço live de quinta a domingo, às 3h da tarde, beleza? Então, pega essas datas e os horários que você não faz sem impedir. E também, gente, compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai ser ajudando demais a mim e, principalmente, pelo futuro canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou do meu vídeo e a impressão de nesse jogo de terror, que é a vingança do Paul, que você achou disso tudo no geral, beleza? E também, gente, no link na descrição, vai estar minhas redes sociais, canais, passeios, meu servidor de Discord e todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, já falei tudo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Então, até mais, falou e até a próxima. Beijo pra cá e fui! E falou! Beijo pra cá e fui!